Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero falar com os senhores a respeito desse julgado aqui, Olha, Recurso Especial de número 1.835.174 do Mato Grosso do Sul. Ele é um julgado da terceira turma, que se deu a unanimidade. Teve como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. E a sua temática gira em torno do seguinte. Em primeiro lugar, versa sobre o Instituto da Prescrição Intercorrente, que é uma das novidades do Código de 2015. Trata também da incidência de honorários sucumbenciais. E vai também tratar sobre o princípio da causalidade, que rege a aplicação justamente desses honorários sucumbenciais. A questão é saber se incide na prescrição intercorrente honorários sucumbenciais. Por conta do princípio da causalidade, falaremos melhor sobre isso. Bom, primeira consideração. Como eu falo sempre, nós temos que fazer uma análise do caso subjacente para que possamos bem entender, compreender o precedente, a raça, o decidente, a razão de ser do julgado. Bom, em primeiro lugar, a primeira consideração que nós tivemos no caso concreto é que um banco, no caso foi o Citibank, o banco ajuizou uma ação de execução, então o banco ajuizou uma execução com base em título executivo extrajudicial, por quantia certa, então pretendia-se a cobrança de dinheiro, em face de um cliente. É fácil de um cliente. A estação foi executada ali em junho de 1996. Bom, com o transcurso do procedimento, não houve o pagamento da dívida. Nesse procedimento, nós temos o prazo de três dias para que se efetue o pagamento. Não houve pagamento no prazo legal. E aí, prosseguindo o procedimento, a tentativa de penhora sobre o veículo que foi indicado restou infrutífera. Então, a penhora restou infrutífera. Ou seja, não deu resultado, não se conseguiu penhorar, não se conseguiu realizar a penhora. Com base neste fato, o processo de execução ficou arquivado por inexistência de bens a serem penhorados de maio de 1999 a outubro de 2018. Então, nós tivemos aqui o arquivamento dos autos, o arquivamento do processo, o arquivamento dos autos, por conta desta penhora infrutífera. Então, o que justificou o arquivamento foi a penhora infrutífera. E aí, ficou arquivado, como eu lhes disse, de maio de 1999 a outubro de 2018. Isso porque no código anterior não havia a previsão de se colocar fim ao processo por conta do que se chama de prescrição intercorrente. E aí, a solução era os processos ficarem arquivados ad eternum. E aí, com a superveniência do código de 2015, o juiz decretou, o juiz reconheceu a prescrição intercorrente, julgando, portanto, extinto o processo com resolução de mérito. A prescrição, os senhores se lembram, é matéria de direito processual. E o que nos importa aqui? Condenou o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios. Então, como consequência desta prescrição intercorrente, houve a condenação do banco em honorários advocatícios sucumbenciais. Então, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente, houve a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios em prol do advogado da parte adversa. E até esses honorários advocatícios, no caso, foi fixado em apenas R$ 500,00. E isso gerou uma discussão por parte do advogado do executado. Então, é importante saber que o cliente não recorreu, o banco exequente não recorreu, quem recorreu apenas foi o advogado do executado. O advogado do executado, que era o cliente do banco, ele apelou em nome próprio, pleiteando a majoração dos honorários fixados a seu favor, alegando que eles eram irrisórios, apenas R$ 500,00. É possível isso? Sim. É plenamente possível que o advogado tenha o direito próprio aos honorários. E aí, então, deixa eu continuar aqui. Vou botar numa outra tela. O item 6, portanto, o item 6 é que o advogado recorreu, e aí recorreu, como nós vimos alegando, que os honorários fixados em apenas R$ 500,00, eles eram irrisórios. E aí o tribunal negou o provimento à apelação, manteve a sentença. O tribunal manteve a sentença. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e fixou honorários de R$ 500,00. E aí, então, fato seguinte, o advogado interpôs RESP. O advogado interpôs o RESP que veio a julgamento, recurso especial perante o STJ. E nesse RESP ele alegou o quê? Ele alegou omissão, como sempre, lá do artigo 1022, sempre um dos fundamentos do recurso especial muito costumeiramente é a omissão do julgado, mas basicamente alegou também como fundamento lesão ao artigo 85 e seus parágrafos do CPC. Parágrafos segundo, sexto e oitavo do CPC quanto aos honorários advocatícios. Então, perceba, portanto, o objeto do julgamento era estabelecer se nos casos de extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em primeiro lugar, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte executada. E sendo ele devido, havia uma questão posterior se haveria, portanto, ofensa ao patamar que a lei prevê de fixar entre 10% e 20%, como consta aqui desse parágrafo segundo. e nós veremos. Está certo? E, no caso, foi fixado ali em 500 reais. Era basicamente isso o objeto do recurso especial. E eu vou tentar trazer aqui para os senhores as principais considerações. Bom, sobre prescrição intercorrente. A primeira consideração que eu quero falar com os senhores é a prescrição intercorrente. como o nome já induz é uma prescrição que se dá intercorrente no meio de algo que está em curso. Então, é o reconhecimento da prescrição no meio do processo de execução. Você pode reconhecer a prescrição intercorrente no curso do processo de execução. E você vai reconhecer a prescrição porque a prescrição é aquela conduta omissiva, é para penalizar a omissão do sujeito ativo da obrigação. Nesse caso aqui é uma omissão no transcurso do tempo prescricional em relação não à inação do exequente que ele já entrou com a ação. Aqui nós já tivemos o exercício do direito de ação a ação executiva. A prescrição intercorrente gira em torno da inexistência de bens penhoráveis que é execução só pode prosseguir quando você consegue penhorar bens para permitir a futura expropriação mas se você não consegue penhorar então durante esse transcurso de tempo em que você não conseguiu penhorar o processo vai ser suspenso como nós veremos e depois de um ano vai começar a contar o prazo prescricional. Se você não encontrar bens nesse intervalo de tempo o juiz pode reconhecer a prescrição intercorrente. Vejam isso lá no artigo 921 inciso 3 suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Parágrafo 1º Na hipótese do inciso 3º que é essa que nós estamos vendo o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano durante o qual se suspenderá a prescrição. Então no primeiro ano não se conta prazo prescricional. Parágrafo 2º Decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado ou executado ou que sejam encontrados bens o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então os autos serão arquivados como aconteceu no caso concreto. Parágrafo 3º Os autos serão desarquivados para prosseguir a execução a qualquer tempo que forem encontrados bens penhoráveis. A suspensão se dá justamente porque não se encontrou bens penhoráveis. Quando se encontra bens penhoráveis a solução é continuar com o processo, portanto. E o parágrafo 4º que é o que nos interessa. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º Qual é o prazo de que trata o parágrafo 1º? Um ano. Nós temos um ano de suspensão. Sem manifestação do execuente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Qual é o prazo da prescrição? A prescrição intercorrente é aquela que se conta no meio de algo que está em curso no processo de execução. Qual é o prazo dessa prescrição? É a mesma prescrição regulada pelo direito material. Prescrição é o Instituto de Direito Material. Então, se o camarada tinha 3 anos para entrar com a ação ele respeitou esses 3 anos para entrar com a ação vamos tratar aqui ele tinha um prazo prescricional que é prévio ao exercício do direito de ação vamos supor que era de 3 anos. Aí ele observou entrou com a ação executiva a ação prosseguiu. Nesse momento aqui não se encontrou bens penhoráveis. Qual é a consequência? Vai suspender o processo por um ano parágrafo 1º do 921. E depois de um ano vai se contar o prazo prescricional que no nosso exemplo aqui é de 3 anos. Pode ser um ano, dois anos, três anos. Aí é uma questão de direito material. Então aqui é um ano mais o prazo da prescrição que no nosso exemplo era 3 anos. Então 4 anos após essa determinação de suspensão do processo ele pode reconhecer a prescrição intercorrente. Óbvio que ele vai ter que ouvir as partes até para uma garantia do contraditório. Vejam lá artigos 9 e 10 do CPC. Não se profere decisão contra nenhuma das partes sem que antes ela seja ouvida. Então o juiz depois de ouvir as partes no prazo de 15 dias poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata no parágrafo 4º e extinguir o processo. extinguir o processo vejam que o 924 trata lá extingue-se a execução quando inciso 5º ocorrer a prescrição intercorrente. Então sobre a prescrição intercorrente era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito resumidamente no nosso curso a gente fala melhor sobre isso. Mas é essa lógica da prescrição intercorrente. O que o julgado tratou? O julgado versou mais especificamente sobre a incidência de honorários advocatícios sucubenciais no caso da prescrição intercorrente. Então veja a sentença condenará o vencido. Então em positivo condenará quem? O vencido. Quem foi vencido no nosso caso lá? O banco. Houve uma sentença que reconheceu a prescrição a favor do cliente do banco. Então em tese condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E aí o parágrafo 2º diz lá os honorários serão fixados entre 10 a 20% observando-se grau de zelo e tudo mais. E aí observando-se o valor do proveito econômico sobre o valor da causa atendidos. No final atendidos. E aí tem lá alguns incisos primeiro, segundo, terceiro como o grau de zelo o lugar da prestação de serviço a natureza e a importância da causa o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido do seu serviço. São os incisos lá do parágrafo 2º sobre os honorários advocatícios. A questão que girou aqui é o seguinte, em regra o vencido paga ao vencedor. Isto é uma lógica, é o princípio da sucumbência. Só que além desse princípio da sucumbência, ou seja, arca com os ônus aquele que sucumbe, nós temos também um outro princípio, que é o princípio da causalidade. E na colisão entre princípio da sucumbência e princípio da causalidade, justamente prevalece o princípio da causalidade, como nós veremos. Veja, nós temos algumas manifestações da doutrina, vou até evitar de fazer a leitura para que não fique demasiadamente extenso esse vídeo, vou fazer só parte do início, em princípios honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. É a que deu causa ao surgimento da lide. Esse critério, o princípio da causalidade, prepondera sobre aquele, o princípio da sucumbência, e continua a obra do professor José Miguel Garcia Medina. Além dele, diversas outras manifestações, olha lá, o professor Nelson Nery Jr., o professor Araquem de Assis, então os interessados podem dar pausa no vídeo para acolher ali as manifestações doutrinárias que eu trouxe para os senhores. Aqui uma outra, aqui na verdade é uma passagem do julgado, aqui é o que consta do julgamento que nós estamos a analisar. Vejam lá o que dispõe ou acordam. O credor que promove a execução teve seu patrimônio desfalcado e promove a execução devido à falta de cumprimento da obrigação pelo devedor. Então o banco foi a juízo porque o cliente do banco não cumpriu a dívida. Se não logra localizar bens penhoráveis durante o prazo de prescrição aplicável à relação jurídica, a consequência inevitável será a prescrição, a perpetuação do desfalque patrimonial em prol de valor maior que é a paz social. Não se pode, todavia, a meu sentir, são as palavras do relator, considerar que foi o credor insatisfeito o causador do ajuizamento da execução, penalizando-o não apenas com a perda irremediável de seu patrimônio, mas também com o pagamento de honorários ao advogado devedor. Ou seja, o julgado entendeu que seria um agravamento da situação já prejudicial para o exequente. a prescrição intercorrente já é uma pena grave ao exequente, a pretensão dele será fulminada. Agora, ele além de tudo ter que pagar honorários ao advogado do executado, sendo que ele não tem culpa do executado não ter bens, aí seria demais. E aí continua, nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea. Com efeito, o fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade em desfavor daquele que, embora tenha decisão meritória favorável, não venha a obter êxito prático com o processo. Do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso na LIDE, fazendo juiz a verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico. Teratológico. absurdo, aberrante. Se não houve satisfação por impossibilidade material, por ausência de cooperação por parte do devedor, não há de se fazer com que o exequente arque com ônus, eis que não deu causa ao processo. Então, aqui, a parte que nos interessa, muito importante, não há de se fazer com que o exequente arque com ônus, eis que não deu causa ao processo. E qual foi a conclusão, portanto, do julgado? Aquela discussão que o advogado estava tendo, que era irrisório os seus honorários de apenas 500 reais, o STJ achou por bem dizer que ele não tem direito a nada. Porque na prescrição intercorrente, quem deu causa ao processo foi o cliente dele, na verdade, na parte que ele estava assistindo, então não deveria o banco exequente pagar honorários sucumbenciais. E aí, a emenda está aqui, Recurso Especial, Direito Civil e Processual Civil, Código de 2015, artigo 85 do CPC, ação de execução de título executivo extra-patrimonial, prescrição intercorrente, honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado da parte executada, descabimento, princípio da causalidade, os precedentes do STJ. E aí, mais uma vez, eu deixo a análise aqui dos itens 1, 2, 3, 4, o acordo não continua, o julgado continua lá, 5, 6, 7, para que eventuais interessados possam efetuar pause e colher a leitura. Vou deixar de fazer para que não fique demasiadamente extenso. Então, deixo aqui para quem quiser dar pausa no vídeo e analisar, e deixo aqui mais uma vez para quem quiser dar pausa no vídeo e também analisar. Estas são as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito desse relevantíssimo julgado, recurso especial, 1,835,174, do Mato Grosso do Sul, que vai dizer que não incide, portanto, honorários, advocatícios, sucumbenciais, na prescrição intercorrente, tudo isto por conta do digníssimo princípio da causalidade que tem aí para os senhores diversas manifestações doutrinárias. Está certo? Bom, essas eram as considerações que eu queria fazer com os senhores no vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.